Balanço feito pelo site UOL neste domingo, dia 13, aponta que 552 mil clientes seguem sem luz na capital paulista. Esse número assustador corresponde aos pontos de instalação da empresa de energia NEO. Mas em cada casa moram, em média, quatro pessoas, o que resulta em mais de dois milhões de paulistanos sem energia elétrica há três dias. Mas, diante desse caos, a companhia privada, nos dois sentidos da palavra, culpa o evento climático extremo. Já o prefeito de São Paulo, o inoperante Ricardo Nunes, que tenta se reeleger, foge das suas responsabilidades. O site do grupo Folha, que não esconde sua torcida pela reeleição desse direitista e que defende ardorosamente há muito tempo as privatizações, até dar espaço para essa empresa se defender. A ENEL, aspas, a ENEL não dá prazo para o ligamento total da energia. Nos canais de atendimento, os moradores recebem previsão retroativa sobre a volta da luz ou prazos muito longos. O presidente da ENEL, Guilherme Lencastre, afirma que não quer colocar uma expectativa frustrada. A concessionária também não detalhou os bairros da capital mais afetados no momento. Haja bondade e complacência com essa empresa privada. No geral, a mídia privatista tem evitado abordar a responsabilidade da prefeitura. Uma nota de repúdio do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do município de São Paulo, Sinticep, que ajuda a entender a razão do caos, desse caos, não obteve até agora maior repercussão na dita imprensa imparcial. Vale conferir o documento e amplificar sua difusão. Documento na íntegra. Aspas. Caos na cidade de São Paulo é responsabilidade da Administração Municipal do Prefeito Ricardo Nunes. O Sinticep vem a público manifestar sua indignação em relação aos acontecimentos na cidade devido às chuvas e ventos fortes ocorridos na sexta-feira passada, dia 11 de outubro de 2024. A população da cidade é vítima do descaso da atual prefeitura. Os eventos climáticos extremos não são mais uma eventualidade acidental, mas sim uma realidade cotidiana. Nunes e o governador Tarcísio negam as mudanças climáticas, mas a realidade é que a atual gestão municipal ignora a necessidade de cuidar da cidade e prepara-la permanentemente para situações como essa, que afetam diretamente toda a nossa população. A culpa não é do vento ou das árvores. A responsabilidade recai sobre a atual prefeitura, que não cumpre o seu papel. Qualquer cidadão que já tentou solicitar a poda de árvores na cidade sabe como é difícil ser atendido pela Administração Municipal. A realidade é que a política de Ricardo Nunes cortou investimentos no cuidado permanente da cidade, não realizou nenhuma ação concreta do Plano Municipal de Arborização Urbana e se recusou a realizar concursos para a contratação de engenheiros agrônomos e florestais nas subprefeituras de São Paulo. O mesmo prefeito recusa a urgente ampliação do quadro de servidores da Defesa Civil, comprometendo a eficácia e a segurança dos serviços de proteção à população. Como sindicato, destacamos que a imagem do prefeito Ricardo Nunes com o colete da Defesa Civil é uma fraude que busca ludibriar a população. As condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais da Defesa Civil são alarmantes. Os uniformes estão deteriorados. Há escassez de botas e muitas vezes faltam as de tamanho adequado. Faltam equipamentos de proteção individual e PIS que são necessários. É inaceitável que, enquanto o prefeito quer se fantasiar como defensor da Defesa Civil, os servidores enfrentam um cenário de desmonte e precarização. A péssima gestão de Ricardo Nunes faz com que os trabalhadores se sintam desvalorizados. Mesmo assim, eles não deixam de se desdobrar para realizar seu trabalho e atender a população da cidade, dando o seu melhor. O SintiCEP exige ações concretas para garantir melhores condições de trabalho, valorização, concursos públicos e investimento adequado nessa área, especial. São Paulo, 12 de outubro de 2024. Fecha aspas. Essa é a nota do Sindicato de Servidores Municipais de São Paulo. Seria muito interessante que a Globo, por exemplo, Globo News, desse destaque nessa nota. Porque os jornalões dessem destaque a essas denúncias, manchetes a essas denúncias. Mas a mídia, na véspera do segundo turno das eleições, evita criticar a péssima administração municipal de São Paulo. A mídia passa a mão no Ricardo Nunes. A mídia passa a mão nos bolsonaristas que apanham o Ricardo Nunes. Essa é a nossa mídia imparcial. Enquanto isso, a população segue sem luz. Segue sem luz em São Paulo. Impressionante.